Fala aí pessoal, beleza? Drops Games, mais um vídeo. Galera, hoje eu vim trazer pra vocês aqui a restauração desse Playstation 1 aqui que eu paguei vintão na feira do rolo. Chegou em casa e eu tive a grata surpresa aí de que ele leu, tá? Funcionou liso, tá até com um joguinho aqui que eu fiz o vídeo testando aqui, eu não sei se vocês lembram, que foi o Jack Chan. Cara, muito legal, rapaziada, ele tem funcionado, pra mim foi muito legal, muito interessante, porque ele tá na situação aqui até que feinha, né galera? Pode ver que a carcaça dele tá quebrada, tá? Então nesse caso eu não vou manter essa carcaça, eu vou pegar outra carcaça nova que já tá aqui do lado, que eu vou mostrar pra vocês, pra tá fazendo a substituição, pra tá substituindo aqui, tá galera? Porque vai ficar melhor, tá? Não adianta eu fazer a limpeza nessa carcaça e deixar esse Playstation quebrado, ele merece uma carcaça nova, né? Merece tá com a carcacinha aí num lugar dessa e ficar... Pra deixar ele filézinho top. E aqui está, galera, a carcaça. Demorei pra me trazer essa restauração justamente por isso, tá? Eu estava indo atrás de uma carcaça que estivesse em boas condições pra mim estar colocando num lugar dessa. E eu consegui aqui, pessoal, ó, uma carcaça top. Tá novinha, tá bem bonita. E é da mesma, mesmo padrão, mesma configuração aqui atrás desse console aqui da feira, tá? Então a carcaça é compatível. E eu vou fazer a substituição e vamos ver se vai dar bom, tá? Se você for louco por aqui, meu amigo, já se inscreva no canal aí, deixa o likezão e bora que bora, taca fogo em tudo. Avemaria da piseira, só vamos. Pessoal, acabei de tirar todos os parafusos aqui do Playstation. Bora abrir ele aqui. Ficou algum parafuso? Não, ficou não. Vamos ver como é que está a situação dele aqui na parte de dentro, galera, ó. Tampa dele. Cara, a fonte parece que está até bem conservada a parte de dentro aqui, ó. Porém, eu vou trocar tudo, tá, galera? Acho que eu vou usar só a fonte dele, vou permanecer com a fonte, né? Já que ela está boa. Essa frentezinha aqui eu vou trocar também, vou colocar a outra, porque a outra está novinha, tá? E vai combinar mais com a cor do game, tá, galera? Porque isso daqui está um pouco amarelado e tal. E a outra carcaça, né? A outra carcaça está com a cor padrãozinha, mano. Só vou trocar isso daqui também. Então, eu vou fazer uma limpeza nessas placas. Deixar a placa limpinha, tá, galera? Para estar colocando na outra carcaça. E vamos ver se vai dar bom, meu parceiro. Não esqueça de deixar o like, hein, galera. Deixa o likezão aí, que esse Play 1 aqui não vai deixar ele como. Turbinado, hein? Tirar aqui o flat dele, ó. Aqui, ó. O leitor dele já tiramos, ó. Leitor que está bonzinho, está lendo os jogos, né? Não vou nem mexer, só tirei ele aqui. Para facilitar o trampo. E aqui está a placa do game, galera, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aí a placa. Está com bastante pó. Vou limpar tudo isso aqui, tá? Para deixar ele bem limpinho. E colocar na nova carcaça, tá? A placa dele está inteirinha até, ó. Está bonita a placa. Vou limpar também. Tirar o pó. Essa aqui é a parte de baixo. Olha o desbloqueio aí. A gambiarra feita. Desbloqueio do Playstation. Ave Maria. Toma cuidado para não quebrar nenhum fiozinho. Porque essas soldas assim são soldas minuciosas, né, mano? E dá trabalho para fazer, meu parceiro. Então é isso. Vou tirar a fonte aqui agora. E vamos montar tudo na nova carcaça, tá, galera? Para ficar topzão. E deixar esse Playstation 1 danaz. Espero que não quebre que nem o Play 2. Porque foi triste. E aí vamos testar aí de novo depois. Assim que a gente montar tudo e deixar bonitinho. Para ver se realmente vai ficar liso, tá? Enquanto isso, vou fazer a limpeza aqui. Tirar o pó de tudo. E deixar zero. Bora que bora. Pessoal, acabei de finalizar o Playstation. Olha como que ele ficou lindão, galera. Lindão, lindão, lindão. Fechadinho já. Todo no esquema. Parte de baixo também novinha, zeradinha. Ficou coisa linda, coisa bela, hein, pessoal? Já merece seu likezão aí, sem dúvida, mano. Top demais. E a gente vai testar ele, tá, galera? A parte de dentro aí, ó. Para vocês verem como é que está. Topzão. Mas antes, pessoal, vamos dar o toque final para ele, tá? Olha a belezinha que eu consegui para esse console. Para estar deixando ele ainda mais completo, mano. Isso mesmo, rapaziada. Controle analógico original do Playstation 1 Fetch. Novinho, mano. Olha isso. Lindo. Zero. E agora o Playstation está aí, galera. Completinho, né, mano? Claro, o cabo de força e o cabo de imagem eu tenho ali já reservado para ele, tá? E ficou lindo, cara. Cara, isso daqui vai ficar top na coleção. E também, pessoal, ó. Para não ficar assim com esse buraco aqui na parte de trás. Olha só o que eu peguei aqui, ó. A minha caixa de tranqueira, mano. Tem que ter uma caixa de tranqueira em casa, velho. Nessa caixa de tranqueira, galera. Com certeza eu deixei um esqueminha aqui, ó. Que eu guardo esse esqueminha aqui tem um tempo já. Justamente para esse tipo de ocasião, meu parceiro. Quando eu precisasse, eu teria, tá? Tem algumas coisas aqui, pessoal, que eu deixo aqui, ó. Bateria de Super Nintendo, de cartucho de Super Nintendo. Vários parafusos aí se precisar, né? Dinheiro, casa a casa caia. Tem um dinheiro enguardado. Memória de PS2 da NASA. Então, sempre tem uma caixinha de bagunça aqui, mano. Você sempre vai precisar para dar um toque final na sua coleção. Olha isso. Agora. Nossa Senhora, rapaziada. Agora sim, meus amigos. Playstation 1 ficou top, mano. Agora vamos lá para a TV, galera. Vamos testar ele e vamos ver se vai estar bom. Se vai estar zero ou se o Dopezera tacou fogo em mais um Playstation, tá? Bora que bora. Bora lá para a tela. Pessoal, o Playstation 1 já está aqui na bancada, tá? Vou ligar os cabos dele aqui, ó. Já deixei tudo no esquema. Cabo de imagem, ó. Cabo de imagem, cabo de força, tá? Deixa eu ver se ele está ligando. Não está ligando não, hein? Cabo de força, mas não está ligando. Calma aí. Às vezes aqui é tomada, ó. Vamos ver se vai ligar. Deixou na tomada aqui, ele volta. Quer ver? Quer ver? Quer ver? Olha lá, é a tomada. Então, beleza. Calma aí que eu vou deixar a tomada aqui no esquema para não ficar falhando, tá, pessoal? Vai, fia do rato. Agora vai, quer ver? Aê, rapaziada. A dropzira ligou a braba, ó. Funcionou aqui o Play 1. E tá pronto. Já até ligou, ó. Mas calma, filho do rato. Fica desligado aí, ó. Peguei o jogo aqui, galera. Do Yu-Gi-Oh. Forb the Memorias Paralelo. Para a gente testar ele, tá? Por que eu peguei do Yu-Gi-Oh? Será que eu pego o Paralelo ou pego o Original, mano? Vamos testar com o Paralelo mesmo. Mas eu tenho o Original ali na minha coleção. Ah, mas o Original não iria funcionar porque tem um bloqueio de consoles desbloqueado. Não roda o Original do Yu-Gi-Oh, tá? Deixar o controle aqui também ligadinho, galera, ó. No esquema, tá? Para a gente testar esse PlayStation aí e ver se vai dar bom, beleza? Eu vou pegar aqui também meu Memory Card, porque eu tenho um save aqui no... Eu tenho um save do Yu-Gi-Oh no meu Memory Card. E vamos ligar esse PlayStation 1 e vamos ver o que vai dar, meu parceiro. PlayStation 1 ligado. Mano, olha esse controle, galera. Controle mais lindo da face da terra nostálgico, hein, mano? E deu tela aí o PlayStation, galera. Deu tela, hein? Deu tela, vamos ver se vai ler. Top, rapaziada. Como esperado, o PlayStation 1 aí manteve o seu funcionamento, mano. Dessa vez o DropZone não foi ligo e não tacou fogo, tá? Funcionando coisa linda, coisa bela. Vamos entrar no meu save aqui do meu Memory Card para a gente ver aqui as cartas que eu tenho, tal, as paradas que eu tenho aqui do Yu-Gi-Oh, beleza? E olha esse controle, cara. Originalzinho, conservadinho, uma borrachinha tá inteira. Konami, galera, tá lá na tela, ó. Konami Computer Entertainment Japan. Japão. Coisa linda, coisa bela, hein, meu amigo? Top, tá aí, ó. Nossa, esse jogo é nostálgico, hein? Champanampan. 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 Top, hein, galera? Top, top, top. Vamos entrar aqui no Load. Vamos ver se vai funcionar, né, o Load. Acessando Memory Card, Load, Load completo. Entrou, hein? Vamos aqui no Free Duel, Free Duel, Free Duel. Olha o tanto de duelo que eu tenho com o Meadomês, mano. Ih, caramba. Esse save não é o meu, não, mano. Cadê meu save, mano? Caraca, moleque. Calma aí, rapaziada. Vamos voltar aqui. Esse save não é o meu, não, meu parceiro. Tá maluco? Vamos voltar aqui de novo, voltar de novo. Vamos deixar aqui, ó. Vamos colocar esse Memory Card de laranja. Será que o meu save tá no Memory Card de laranja, mano? Deixa eu baixar um pouco a TV. Será que o meu save tá aqui nesse Memory Card de laranja? Vamos botar o Load lá de novo, agora que o Memory Card de laranja? No data. Caraca, moleque. Não acredito, não, mano. Será que eu perdi meu save, cara? Meu Deus, não posso ter perdido esse save, não. Esse save é muito antigo meu, cara. No data. Ixi, eu perdi meu save, hein, rapaziada. Mas, enfim. Ficar com o vídeo por aqui. Playstation top, funcionou. Coisa linda, coisa bela. Deixa o likezão pra fortalecer. E taca fogo em tudo, rapaziada. Muito obrigado a todos que acompanhou. É nóis!